Você tá bem, você tá legal, eu quero saber, e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Namastê Beach, você fala inglês, mas acha que não fala nada? Então já entendeu o que é esse vídeo, né? Vamos começar! Falar em inglês. Por que que sempre quando a gente coloca esse título, falar inglês, desperta tanta curiosidade das pessoas? Deixa eu contar o que vai ser esse vídeo, eu acho que vai ser muito confuso, porque é a forma como eu me sinto quando eu penso em inglês, e eu fico extremamente confuso. E aí o que me deixa mais confuso, apesar de tudo, é o fato de eu já viver sete anos num país de língua inglesa. Então você imagina aquilo que eu pensava antes de vir pra cá. Sete anos morando num país falando só inglês, praticamente 90% do seu tempo? Nossa, o seu inglês vai ser fantástico, Emerson. Mas não é bem assim. Se bem que, olha, é muito complicado. Já falei, vai ser um pouco confuso, tá? Então eu vou por tópicos, aí vou voltar, aí vou de novo pra lá, aí vou voltar, enfim. Como aquela coisa de quem não tomou o remedinho hoje, hein? Porque, olha só, tem dias que eu acordo com a sensação de que eu falo um inglês fluente, maravilhoso, aqueles que até a rainha da Inglaterra ia ficar orgulhosa de mim. Mas não é bem assim. Porque tem outros dias que eu acordo achando que meu inglês é pior do que tudo, piora tanto que o meu português, e aí como lidar com essa situação? E quando uma pessoa de outra língua fala português comigo, eu consigo ter uma ideia concreta o quão bom é o seu português. Por exemplo, ah, é ok, eu consigo entender, mas fala umas coisas aqui meio complicadas, mas tá aceitável. E eu não tenho essa noção de como é o meu inglês. Mas a grande maioria das pessoas com a qual eu converso, elas sempre falam, nossa, Hermes, seu inglês é maravilhoso, seu inglês é perfeito, tá ótimo, eu não sei por que você tá reclamando. E olha, eu acho que esse vídeo vai acabar te ajudando, porque talvez você entenda mais ou menos o que eu estou vivendo, porque é um pouco frustrante. É muito frustrante, aliás, quando você tenta falar outra língua e você não consegue ser tão específico. Muitas vezes acontece de eu estar falando alguma coisa e as pessoas ficarem com aquela cara tipo, o quê? Perdão? Como? Ah? Ah! E não tem coisa mais irritante. Mas, ó, sinceramente, se a pessoa não tá preocupada em tentar entender o meu inglês, eu sinto muito o azar dela porque eu tô falando inglês. Já falei isso antes e vou voltar a repetir um milhão de vezes, se assim preciso for. Mas por que eu fiquei com essa puga atrás da orelha, que, aliás, eu tô sempre com essa coisa atrás de mim? Recentemente eu fui ao cinema assistir um filme chamado Interstellar. Eu não sei qual é o nome que foi traduzido pro português, talvez Interstellar. E eu não entendi patavina. Na hora que começou aquele filme, eu fiquei assim, que língua é essa? Gente, eles estão falando inglês aqui, porque eu nem entendi patavina. Se eu entendi 10% do que eles falaram, foi muito. E, aliás, não acontece o tempo todo, mas com alguns filmes, com alguns seriados, acontece sim, das vezes eu não entender uma coisa ou outra. Mas como eu entendo grande parte dos diálogos, aquela palavra que eu não entendi, eu junto aqui no contexto todo e eu acabo entendendo o que eles estão querendo falar. Mas nesse filme foi tudo ao contrário. Eu não entendia patavino. Quem entendia do filme, eu entendia porque eu estava assistindo o filme, então eu ia por associação de imagens. Mas pra mim, eu tinha a ideia que eu estava assistindo um filme em grego, em alemão, em francês, qualquer coisa. E eu fiquei muito frustrado quando o filme acabou. E aí eu fiquei mal, fiquei mal o dia inteiro. E todo mundo me falava, mas é, Emerson, olha, até a gente que fala inglês, a gente não entendeu muita coisa, era inglês muito técnico. Mas não importa. Porque até quando os atores estavam falando inglês e não era técnico, eu não entendia. E isso é uma coisa muito frustrante. E eu acho que isso acontece com muita gente, mas a grande maioria das pessoas não tem coragem de falar. Então, depois de assistir esse filme, eu cheguei com essa sensação de que eu não falo inglês, que meu inglês é uma porcaria, que eu não consigo me comunicar. Mas não é bem assim. E isso é uma coisa que eu estou tentando aceitar, porque é muito difícil. Eu achava que meu inglês seria igualzinho de nativo. E eu já percebi que nunca vai ser. Eu posso morar mil anos na Austrália, eu sempre vou ter uma dúvida. Claro que o inglês vai melhorando. Cada dia que passa, eu aprendo uma nova palavra, eu aprendo uma nova expressão, eu aprendo uma nova forma de lidar com aquela gíria. Enfim, aquela coisa nada chata que você já sabe. Então, a gente vai melhorando. Mas, quando você começa do básico e aprende um monte de palavra nova, um monte de gramática nova, é assim o aprendizado. É muito rápido. E você vai aqui de baixo para o alto muito rápido. E aí, quando você já chega no topo dessa montanha, o aprendizado é linear. Você não consegue ver você subindo, subindo, subindo. Então, você não consegue ter essa noção de que você está aprendendo mais. Por isso que eu tenho essa ideia de que, às vezes, eu não falo inglês. E tem um monte de coisa por trás disso também. Como eu já falei, gírias são complicadas, expressões idiomáticas, a forma como a pessoa articula. Uma grande maioria dos australianos não abre a boca. Eles falam desse jeito assim. Então, quando você começa a falar, imagina. Você está falando com uma pessoa que não abre a boca. Se você fala português, você consegue não entender. Mas, imagina uma pessoa que fala outra língua tentando entender uma pessoa que fala assim. Muitos australianos falam desse jeito. Então, imagina. Eu fico com cara de ué, com cara de paisagem o tempo todo. E aí, eu penso. Poxa, mas se ele entendeu, por que eu não consigo entender? Se uma criança de 7 anos consegue entender 100%, por que eu não consigo entender? E eu já entendi que isso é o tipo de coisa que eu tenho que aceitar. E não tem jeito. E aí, o que muito me espanta é quando eu vejo assim algumas pessoas que eu acho genial que elas dão o segredo do sucesso de falar inglês, que elas mostram que você, com muita perspicácia, com muita vontade, você vai falar inglês igualzinho a eles. E eu não consigo entender qual é o segredo. Eu não entendo com esse segredo, porque eu morando aqui, eu ainda não consegui entender isso. e eu sou uma pessoa esforçada. Eu estudei muito antes de vir pra cá. Eu estudei muito quando eu cheguei aqui. Eu continuo estudando. A minha vida é em inglês full time. Quando eu falo português, é quando eu estou conversando aqui contigo ou quando eu assisto alguma coisa, assim, na televisão, na internet. Porque eu quero esparecer, porque eu quero descansar. E aí, por que eu não consigo ter esse mesmo entendimento como algumas pessoas que mostram esses milagres? Bom, eu chego a duas conclusões. Ou essas pessoas são super especiais, super bem dotadas mesmo, que tem um tipo de talento que não dá pra negar, porque algumas pessoas são talentosas mesmo pra falar línguas. A gente vê isso, isso acontece. Mas eu me encaixo na grande maioria. Aí eu vou pra segunda opção, que é aquela pessoa que aprendeu outra língua muito mais tarde, que tem muito mais dificuldade, porque a língua articula de forma diferente. enfim, tem um monte de coisa aí por trás. E eu me encaixo nessas pessoas, nas pessoas ditas normais, nas medianas. E aí, não dá pra forçar uma situação. E aí a minha dica que eu quero dar pra você que tá aprendendo outra língua ou que aprende outra língua e que é normal como eu que se sente frustrado na maioria das vezes, é não se sinta. Olha só, eu falando isso, sendo que eu fico frustrado muitas vezes, né? Mas quando isso acontece, sabe o que eu faço? Eu tento pensar em alguma coisa que me deixa feliz e tento tentar entender nossa, que coisa horrorosa. Mas enfim, eu tento entender que o meu inglês ele vai melhorando a cada dia, mesmo que seja muito devagarinho, mesmo que seja uma coisa muito difícil. O que eu quero te dizer é que pessoas normais como eu, que tem essa dificuldade em aprender outra língua, elas vão estar sempre dando morro em ponta de faca, mas o fato é não desista nunca porque por mais que a gente queira ter o inglês perfeito é complicado. Não é nossa língua. E a gente tem que treinar dia após dia. Eu, por exemplo, sou incapaz de traduzir do português para o inglês. Se eu for escrever alguma coisa do português para o inglês, eu vou escrever nós vai, nós volta o tempo todo a pessoa vai ficar totalmente confusa. A pessoa fala que texto horroroso. mas se eu for traduzir do inglês para o português, eu consigo porque eu tenho entendimento do inglês e eu tenho domínio do português. Então, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Mas a minha dúvida é, morando sete anos na Austrália e ainda tendo problemas de entender muita coisa, mesmo conversando full time com todo mundo, não tendo problema de comunicação, por que que às vezes eu fico tão cansado, por que que às vezes eu fico tão chateado com o meu inglês? Por que? Você sabe qual é o segredo para lidar com essa situação? Eu acho que o segredo é ter paciência e entendimento de que nós não somos perfeitos e que essa não é a nossa língua, mas que a gente vai melhorando a cada dia. Mas será que existe alguma coisa aí no caminho que eu não compreendi ainda? Alguma coisa que eu não entendi? Será que dá para a gente trocar essa informação para ajudar não só a mim, mas as pessoas que estudam outras línguas e pensam da mesma forma? Qual é o segredo para a gente estar sempre melhorando? Como é que se pratica mais? Como é que se aprende mais se você tem a sensação de que você não consegue aprender mais? Mesmo sabendo que esse aprendizado é linear. Qual que é o segredo para a gente ter plena satisfação com o nosso inglês? Será que você consegue me dizer? Será que existe essa fórmula mágica? Ou não? A gente tem que aceitar de que a gente é normal mesmo e que sempre vai ser desse jeito. Eu não sei. mas enfim fica aí lançada a dúvida eu quero muito que você me ajude eu quero muito que você também ajude as pessoas que acabam lendo os comentários então vamos participar mais dos comentários não responda só as minhas perguntas mas responda por favor ao comentário do nosso amigo que está aqui enfim porque a gente acaba construindo um elo de amizade que acaba ajudando muita gente. E olha mesmo no nós vai nós volta tudo errado no inglês eu estou me comunicando muito bem e eu sei que eu me faço entender. Então se for através de mímica se for através de qualquer coisa de código braille seja lá o que for a gente conversa e é para isso que eu estou lutando tanto para entender inglês ah falei muito vamos parar com isso eu espero que você tenha gostado desse vídeo muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê num próximo vídeo Namastê Beach tchau melhor em inglês né see you bye Namastê Beach this is English bye e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti